Com menores também curiosos, gastaram 60 volos de papel de prata para as coroas e para outras ornamentações da truque. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E depois da turma do funil vem aí a turma do Zé Carioca. É a escola de samba Os Cariocas que ano após ano têm vindo a melhorar a sua coreografia, os seus fatos e a dar muita animação ao curso carnavalesco. São 215 elementos com idades compreendidas entre os 12 e os 45 anos. Saem à rua no desfile de carnaval desde 1980. Trazem em 1989 as cores habituais do grupo, o verde e o amarelo a que acrescentaram este ano o azul-branco e o prateado. Aplausos. 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 Tchau, tchau. 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 Os cariotas foram um dos grupos que mais cedo se salientaram no Carnaval de 1988 pela sua algaria, pela sua dança, pela sua juventude e este ano estão novamente a demonstrar isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.